Quando olhamos para as últimas projeções macroeconómicas para o crescimento de Portugal este ano, continuam positivas, da ordem dos 2%, acima do que é a média da União Europeia, foi um dos assuntos que debatemos aqui hoje. Claro que há fatores de incerteza que podem trazer alguma imprevisibilidade se se vierem a ocorrer. Eu acho que obviamente que há desafios que têm a ver com a dimensão das nossas empresas e com a capacidade de elas serem maiores, de exportarem mais, serem mais inovadores, é isso que faz com que elas consigam pagar mais salários. Há uma parte que tem a ver com as qualificações das pessoas, portanto a economia inclusiva depende das pessoas terem níveis de qualificação elevados, é os passaportes para sair da pobreza, mas também é preciso um Estado social forte e o que eu vim aqui defender é que esse Estado social forte, para ser verdadeiramente ajudado pela União Europeia, a União Europeia tem que aumentar o seu arcaboi sem termos fiscais e que nós com um orçamento comunitário de 1% do PIB do conjunto dos países da União vamos sempre ser coxos desse ponto de vista. As empresas têm que fazer pela vida, não é? Pelo desenvolvimento dos seus negócios. Penso que a questão aqui é mais em termos do governo, o que é que os governos podem ajudar as empresas. Às vezes para as pequenas e médias empresas os licenciamentos que fossem feitos a tempo e horas, as leis que fossem cumpridas, é para ser autorizado, é autorizado. Agora, o que não é aceitável é as empresas de facto quererem crescer e desenvolver os seus negócios, contribuírem para a riqueza de Portugal e para a maior criação de emprego unificado em Portugal e muitas vezes ficarem meses esquecidos à espera das respostas dos organismos. Para mim é sempre importante ouvir opiniões diversas, ouvir informações estatísticas e levante e ao mesmo tempo atualizada. A troca de opiniões com pessoas com experiências diferentes, neste caso pessoas com mais experiência de exportação na indústria, etc., são sempre conhecimentos. Portanto, uma das coisas que eu pugno sempre é estar disponível para ler, ouvir, aprender permanentemente e daí tirar as minhas conclusões para, se tiver que evoluir em algum aspecto, fazê-lo de forma informada. Eu acho que o facto de a Caixa Geral de Depósitos sair do seu sítio, portanto sair com a sua estrutura, com os seus dirigentes, com os seus quadros e ir ter em várias áreas, em vários sítios do país, com as realidades empresariais, as realidades locais e trazer consigo esta forma completa de olhar para as coisas que implica acesso à informação, a dados, a questões de caráter científico e dados de caráter científico e também o entorno da nossa cultura, enquanto país e enquanto sociedade, do meu ponto de vista, é muito positivo.